Tô aqui no bairro já, gente, ó. Aqui, acho que é pra ser uma creche mesmo, ó. Acho não, tenho quase certeza que é. Viu? Será que é uma creche? Acho que é. Aqui no seu Valdemar Mack. E ele é uma plantação de soja, ó. Viu? Ou um pochim, será? Tá com cara de ser pochim também. Poço de saúde, né? Sei lá. Aqui é a plantação de soja, aqui, ó. Não, acho que não é soja dessa vez, não. Aqui tem soja, mas eu acho que não é soja. Parece outra coisa que não é soja hoje. Sei lá o que que é isso hoje, ó. Hoje eu não sei. Ó. Parece milho? Deve ser, né? Mas às vezes aqui tem soja, mas hoje tá parecendo milho, ó. Aí eu vou chegar ali embaixo e eu quero mostrar uma coisa pra vocês, gente. Desse bairro da minha cidade tem esse bairro, que é o Valdemar Mack. Aí tem o Valdemar Mack 1 e Valdemar Mack 2, gente. Aí as ruas não são muito bem identificadas, não. E olha só o que os moradores aqui fizeram pra identificar as ruas, gente. Olha só. No começo do bairro, tem esse negócio aqui grande da Claudelanche, tá vendo? E ele tem um Rodercell. E olha só o que eu vou mostrar ali agora, gente. Ó. Bem no comecinho do bairro, olha o que eles fizeram aqui, gente. Colocaram aqui, ó. Essa rua aqui chama Rua Antônio Matheus Neto. Aí, ruas sequenciais, gente. Olha só o tanto que eles são inteligentes. Olha, gente. Que coisa, né? Olha lá, a gente veio de lá, que eu tava pra lá com vocês, ó. Não é incrível isso? Eu achei incrível. O que os moradores não fazem, hein, gente? Que incrível, eu achei incrível. Parabéns pra quem teve essa ideia, que é brilhante, é genial. Ó. Frutal. Minha cidade é frutal também. Pra quem não tá bem. Não é incrível, gente? Eu achei incrível. Esse daqui são o nome das ruas. Pra quem vier aqui, que chega por aqui, né? Olha o tanto de carro, gente. Tá movimentado ali hoje. Que o pessoal chega por aqui, né? Aí passa aqui, ó. E já vê a rua, que tem que ir. Principalmente se for mototáxi. E daí já vai. Entender? Achei incrível. Nota 10 pra quem fez isso. Genial. Parece eu. Muito inteligente. Parece eu. Muito inteligente. É ótimo. E quem disse que eu sou inteligente? Mas a gente tem que se achar inteligente, hein? Se a gente não se achar, quem que vai achar, né, queridos? Agora eu vou embora, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.